Não de estar com quem sabe, mas de ser o pescador. Aleluia! Nós temos que ter sede não de ver outros pescar, mas nós temos que ter sede de nós pescar também. Aleluia! Eu não posso me conformar e ver os peixes do mar e olhar somente para eles. Eu tenho que ter sede e eu tenho que ter visão de trazer os peixes do mar. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Tem diferença entre estar com quem sabe e ser aquilo que ele é. Aleluia! Eu tenho uma sobrinha, ela se formou em pedagogia. Aleluia! E quando ela estava na faculdade, ela ouvia os professores ensinar. Ela ouvia os professores dizerem como era. Ela sabia todas as matérias. Ela via eles vendo aula. Ela tinha a experiência de ver eles fazendo. Mas quando ela se formou, ela foi fazer o seu estágio. Aleluia! E quando ela foi fazer o estágio, ela se sentiu. Mas é muito diferente. É muito diferente. Aleluia! Porque quando eu estava lá olhando, eu achava que era uma coisa. Mas quando eu fui fazer, eu percebi que era diferente. Ganhar almas é diferente de você ver outros ganhar almas. Quando você ganhar uma alma, a tua vida vai se transformar junto com a dela. Aleluia! Oh, aleluia! Você tem que ter experiência de ser e não de ver. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nos tinha chamado. Aleluia! Jesus nos... Jesus nos...